Oi, meus amores! Vamos estudar português hoje. Vamos lembrar? Olha, letrinha G maiúscula e a minúscula do livro. Letrinha G maiúscula e minúscula dos nossos caderninhos. Aqui, G de gato. Gá, Gó, Gu, Gão. Vamos lembrar, não tem E e I. Eles estão de mal, eles não estão se falando. Então, esse é o Gá, Gó, Gu, Gão. Aqui, Gá de galo, Gá de garrafa, Gô de goiaba, Gô de gorila, Bola de gu, de Guga. Vamos ler. Bigode. Bigode é o gato de Guga. Guga dá leite a bigode. Bigode, cá, bebe leite. Guga afaga bigode. Agora, vamos lembrar o J. Já, Jé, Gi, Jó, Ju. Já de jacaré, Jé de jegue, Jí de jipe, Jô de jogador, Jú de jujuba. Vamos lembrar, G, Gá, Gó, Gugão de gato. Jó, Jé, Jé, Jí, Jó, Jão de jacaré. Vamos fazer a letra G, módulo 2, páginas 61 até 63. E no livro de caligrafia, chequei a letra J, páginas 36 e 37. Beijos, tchau!